E no ceglado, meu irmão, o pai de pai e mãe. Inclusive tem até uma irmã da gente assistindo o show aqui, nossa amiga Helena, minha irmã. Puxa minha irmã, quero só ler pra galera, vai. Agora eu vou abrindo assim, ó. Nem uma carta pra lembrar E o Négio pra me ajudar Sempre já me esquecer Eu não sei, eu preciso só saber Vamos pro reclamar, assim, ó. Que grande amor Se liga pra mim Diga pra mim Gostei da peça, dá um gritão, aê. Sério, quem vai brigar agora é você, viu. Quero de ré menor minha banda. Vai, puxa. Basta, 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 basta. Basta, 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 basta. Mas se quiser, basta, 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 basta. Gostei da peça, basta, 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 basta. Seu sorriso, a água fria, Deus que me encomerece, Deus amores, que me encomerece. Seu sorriso, a água fria, Deus que me encomerece, 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 Mas hoje é com você que canto, é com você que canto. Puxa menino! Puxa menina! Olha aqui os batons aqui, Puxa menina! Não, não, não... Este é o último premissão que eu vou fazer. Puxa menina! Puxa menina! Puxa menina! Puxa menina! E eu sei, Estorizam bem, E eu sei, Estorizam bem placas, E o cachorro fria, E eu sei ou não, Que eu não sei, E você vai Quando você for e começa a passar Quem vai pegar o celular Sinto o meu bebê E aí, baixinho, bora Tu sabe que você dá E se eu beber, não diz Tu sabe que você dá Quando a minha família pode vir Tu sabe que você dá E aí, baixinho, bora E aí, baixinho, bora Esse é o meu bebê É o meu bebê E aí, baixinho E aí, baixinho E aí, baixinho Vem pra casa e arrumar a casa aí Depois você tá se mafiar na toa Porque vai igualar O primeiro dói que você tomar Quando o seu boneiro começa a tocar Tu vai pegar o celular Vai, ei Sinto Tu sabe Tu sabe que saudade Não combina com o bebê Tu sabe que saudade Tu vai pegar o celular Tu sabe que saudade Agora, não se abre, né? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Hoje que eu me passei A vez ainda se tornou A querida me aberta Fui mexer no meu Oração da tarde Oração da tarde Eu sei que foi Pra você gritar Pra você gritar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Se eu me aberta 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 Te dei me deus Pra ver Se eu me aberta Se eu me aberta Eu sei que foi Se eu me aberta Se eu me aberta Se eu me aberta Eu me aberta Segura minha barra, aê! Então... E agora... Agora eu vou fazer aquela música que ela deseja de mim. Essa é a menor. Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Ela sabe que eu a amo Por isso me trata assim Tem coração leveado Faz o que quiser dizer E aí? Vamos fazer só uma música aqui E aí? Eu tô falando pra galera Que acredita... Que a ponta se matração aqui agora Cadê meu produtor? E... Pedro Guerra Depois de Gleis Sanfoneiro Então bora curtir Gleis Sanfoneiro Bora vai E aí? 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 Tô... E aí? Tô logo abecar Pois é o irmão, se haverá uma paixão à ventura Olha aqui assim, ó Isso a amor, onde leva os caminhos nessa estrada É, vai, eu não vou fazer arriscar Vou abrir todas as portas da minha mar Isso é amor, e eu prometo eu te dou minha palavra Isso é amor, e eu só penso em mandar pra nossa casa Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, toda malgada Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, toda malgada Ciro Sars, é prazer, meu irmão! Sempre vou te amar, sempre vou te amar, toda malgada Usa aquele forro de treino pra galera, pra baixinho Toma água, vai! Vou trabalhar no passado, seguindo a diante A pressão é constante Isso é barrigada, correr, correr e ir faltando Balas com a barriga Essa é a vida que eu vou, barriga Meio de vontade, sem nada, vou pra brigar, mas não vai acontecer E o juiz, porque não vai ver Na guarda, tem papada, pode vacilar Balas com a barriga Balas com a barriga Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar Com a barriga 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 E o juiz, porque não vai acontecer Eu sempre vou te amar, eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar, mas não vai acontecer É pra quem pensar que eu faço É ser a vida do abrigo Foi na Tia Lina, foi na Tia Lina Foi trabalhando, passou na hora de seguir a arte A pressão, abraço na Tia Lina, seu like na campanha Foi na Tia Lina, seu like na campanha Foi na Tia Lina, seu like na campanha Eu sabia pra ganhar Sim, eu vou libertar Tudo tem que ter Desagradar Deixa pra chegar E agora Vou em cima Até que eu não ia acabar Aê, garrafo Eu falava comigo Eu não ia te virar Na minha cabeça Eu só ia postar Eu não ia te virar 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 Apoi, senhoras e senhores! Foi o sonho, o sonho, o sonho na praia Cobra uma semana de amor e noite de rolar Sobre a luta das estrelas E você, 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 eu, 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 eu A onda do mar, o avô, em cada cor do sol Graça parece greia, nunca voltada E quando eu te amo, você vai esquecer O sonho não acabou Eu vou ficar desejando A vida quer dizer amém sem você Vou ficar, eu, 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 eu Quando me pego, vou chegar, mas quero só nascer Vai ser o caminho, eu e você Gente, a gente tá tocando as músicas assim um pouquinho mais, só uma vez, porque o tempo da gente é pouco A gente quer aproveitar o máximo desse momento que a gente tá com vocês, viu Tava programado pra ir tocar pro último, mas em cima da hora, cuidado pra ir tocar primeiro, mas Não deu nada não, a gente tá gostando de tudo, viu Gostando desse caminho de vocês Quero agradecer aos prefeitos, Júnior Ribeiro, pela oportunidade Minha Bala Abri o meu Instagram do Júnior É diferente, tá o João Frônio, mas você não tá trabalhando Minha Bala É São João É diferente Dá pra ser Vai, vai Boja, me salvei, safoneiro É do Piauí Se for do Piauí é diferente Vai Boja, me salvei, safoneiro Acende o agu, foguera É do Piauí é diferente Vai, vai Boja, me salvei, safoneiro Carolina 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 Vai pegar, vai pegar Carolina Show, show, show Carolina Carolina São Sács É presente, meu irmão Meu irmão É sempre É sempre Está imperial Tá chegando o sonho Está mexendo com Melvinho Ch Bam Vão Maravilha Vão Vão M sections Para o Mil É sempre É sempre Está cheirado San Vamos lá. 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 A caixão se parei na bocada Eu sou um sarau 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 Pela pegada de saber Segura a minha banda Gente, posso tirar foto de vocês Tô botando o Instagram? Pode? No 3, tentar levantar a mãozinha Beleza? 1,2,3 6,0 É show animadas Puxa na bar Vai, vai, vai Tchau Pode dar pegado aqui, peguei O parede não já pode tocar As ilícitas do céu O livro não tem um mundo da bagaceira A mente só e ela tá tocando O parede não já pode tocar As ilícitas do céu O livro não tem um mundo da bagaceira Vamos lá, vai! Pode dar pegado aqui, peguei 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 Olha, segura a minha barra aí, mestre o Sács, passa pra quem te ver, vai meu filho, puxa Eu vou te dar pra pegar a ti, vai que? Vai! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Já eu chorei, quando eu tô com a nossa voz e cá lembrei Chorei, chorei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Valeu, galera, só te mando um abraço, galera Vai ligar assim, ó Já que a gente chegou a ponto, pode ir lá Que conseguisse, não sente mais nada Plase para a sua visão Só me pedi a levantar Não perdi pra segurar minha lágrima Não perdi pro meu coração Mas você prefere? Se você prefere ter tua amizade Por que vai ter o nosso compromisso? Amor, teu tipo horário de verdade Aceito meu pedido de amigo O quê? Eu não perdi, sou outro Provará Na minha frente, pelo amor de Deus Vai ligar nas suas ervas O quê? O quê? O quê? O quê? Eu não perdi O quê? O quê? O quê? Você me abraza Água de chuvas em nós Quando eu ver mais tá quente Claro, claro, baixo, você grita A gente brinca mais um pra terminar Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se mostra é tanto Canto, canto, canto Canto, canto, canto Com encen dona São o Thato Concerca Pode curtir Nadia Assim, 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 ó Desenha até a vitória das mãos O meu coração é eu Seu coraçãozinho é eu Todinho, oh meu Obrigado, gente, que Deus abençoe a todos vocês, viu? O meu simples português Vou de janeiro a janeiro Eu vou cantar no toado Por mim também piseiro No som da minha toada Bato uma salva de palma Para lê-se o seu fodeiro Eu vou de janeiro a janeiro a janeiro Eu vou de janeiro a janeiro a janeiro a janeiro Tchau, tchau. Tchau.